Bom dia, meu nome é Gabriel, eu participei da décima edição do Prêmio Amaer de Patrícia Scioli na categoria Trabalhos Acadêmicos e fui premiada em primeiro lugar com o artigo Meninas Cidadãs, Reconhecimento, Sororidade e Emancipação. A importância de sua premiação, ela se dá por dar evidência a pesquisas e programas sociais que possuem como objetivo central a promoção de direitos humanos. Então, convido todas e todas a participarem da décima primeira edição que possui prazo de inscrição até o dia 10 de agosto. Um abraço!